Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizo agora as principais informações na segunda edição do Boletim TV Universo. Funcionária de motel morre atropelada dentro de estabelecimento em São Gonçalo. Mulher fica presa ao tentar passar em roleta de ônibus. Hoje, segunda-feira, 1º de julho de 2024, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. Funcionária de motel morre atropelada no local de trabalho. Carro atingiu o portão violentamente e passou por cima da vítima. O caso aconteceu na última sexta-feira, num motel localizado às margens da RJ106, no bairro Arsenal, em São Gonçalo. A arrumadeira Soraya Mendonça Castanheiro, de 51 anos, foi atingida violentamente após o carro bater no portão e atropelar a vítima. Ela foi socorrida em estado grave e não resistiu aos ferimentos. O motorista, de 74 anos, ficou no local e prestou socorro. O carro ficou totalmente destruído com a violência da batida. Amigos e familiares pedem justiça. O caso foi registrado na Delegacia do Rio do Ouro. Seste Senat recebe Conferência Municipal das Cidades, realizada pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo. Além de sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, também serão eixos da conferência os temas mobilidade urbana e saneamento básico, habitação de interesse social e regularização fundiária e controle social e gestão democrática das cidades. A reunião é uma etapa preparatória para a sexta conferência estadual da cidade do Rio de Janeiro e para a sexta conferência nacional das cidades. Mulher fica presa na roleta de ônibus após o motorista negar a entrada pela porta de descida. O fato aconteceu em Cabo Frio, na região dos Lagos. A passageira ficou presa no ônibus com dor e constrangimento, até que um mecânico da empresa a ajudou a sair. No dia seguinte, segundo o familiares, ela precisou ir ao hospital por conta de dores no corpo. Técnico Mano Menezes aceita a proposta e pode ser o novo treinador do Fluminense. O Fluminense encaminhou a contratação de Mano Menezes para o cargo de treinador. Ele aceitou a oferta do Tricolor nesta segunda-feira e, após todas as burocracias serem resolvidas, terá a missão de tentar salvar a equipe que ocupa a lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos conquistados em 13 partidas. Em entrevista coletiva na última terça-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que a tendência era marcão comandar a equipe até dezembro, mas a diretoria mudou de ideia rapidamente. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. No arroba TV Universo 32, em nosso canal no YouTube, você acompanha esta e outras edições do nosso Boletim. Em breve, em nossa programação, você vai acompanhar o Repórter Universo, atualizando de hora em hora tudo o que acontece na nossa região. Ficam todos com a nossa programação. E uma boa noite. Amanhã eu retorno para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Até a próxima!